Bem-vindo, Taurus. Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 29 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Tente não assumir mais tarefas do que você pode suportar esta manhã, querido touro, enquanto a lua de aquário se aproxima do expansivo Júpiter. Embora você possa se sentir estável onde está, colocar mais responsabilidades em suas mãos pode parecer opressor se você não avaliar primeiro sua largura de banda. Tente escapar por alguns momentos de solidão e silêncio no meio da tarde, quando o Kiron se torna ativo em sua 12ª casa solar, oferecendo cura quando você se senta com o coração e a mente. Tente permanecer adaptável esta noite, quando a lua e o urano se alinham, trazendo uma energia imprevisível para a mesa. Seu poder de concentração e percepção está no auge agora e isso torna ainda mais sensível as pessoas ao seu redor e a sua situação. Isso ajudará a consertar qualquer violação passada. Você pode entrar em contato com alguém de quem está afastado. Este é um bom momento para compensar as diferenças, mesmo que envolva alguns momentos estranhos. É provável que as questões financeiras avancem hoje por meio de sua intuição e poder interior, touro. Você pode ter um palpite de que sua ideia de ganhar algum dinheiro extra pode funcionar. Pelo menos dê uma olhada nisso. Não deixe ninguém dissuadí-lo até que você conheça os fatos. Você também pode redescobrir um talento negligenciado que pode ser bastante útil neste momento. Espero que você esteja se divertindo ultimamente, touro, e tenha se divertido em alguns IAS, porque há uma grande mudança de energia ocorrendo nos céus hoje e você sentirá isso sem dúvida. O motivador Marte, o planeta da ação e da energia, está saindo de virgem e de sua quinta casa de romance e criatividade e mergulhando em Libra e sua sexta casa de trabalho e rotina pelas próximas seis semanas. O planeta vermelho estará ocupando este setor eficiente do seu mapa pela primeira vez em dois anos, então certifique-se de aproveitar esta fase da melhor maneira possível, porque quando terminar, você poderá ter se tornado uma versão melhorada de si mesmo. Que as pessoas terão dificuldade em reconhecê-lo. O problema é que realmente não importa se eles o fazem ou não, porque você estará muito ocupado avançando para sequer perceber. Você está um pouco mais ambicioso hoje, querido touro, embora possa se sentir um pouco disperso em seu foco hoje. Modificar e refinar as coisas pode funcionar bem. As energias de hoje são poderosas para romper atitudes negativas e inibições. Emocionalmente, você está preparado para fazer as coisas hoje, e uma das coisas que você reconhece é que a desordem e o apego excessivo podem levar ao desperdício. Você fica feliz em agir se sabe que isso melhorará a sua vida. Fazer mudanças no estilo de vida é especialmente favorável. É também um momento de espírito romântico ou de descobertas criativas. Uma ruptura com o passado pode libertar o seu pensamento e abri-lo para novas oportunidades. Você pode encontrar novos canais para se divertir e se expressar de forma criativa ou divertida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você deseja alcançar com sua posição profissional, touro? Pode ser importante observar quem você é como pessoa e como você se comporta em um ambiente profissional quando a lua em aquário forma quadratura com Júpiter em seu signo do zodíaco e Urano retrógrado em seu signo do zodíaco. Os quadrados podem ser aspectos tensos, pois você pode precisar lidar com algumas verdades que não esperava. Mas os quadrados podem ser excelentes para a transformação depois que você for radicalmente honesto consigo mesmo sobre seu profissionalismo. Use esses trânsitos para redefinir sua reputação profissional. Este é um ótimo momento para administrar juntos os mundos financeiro e espiritual. Você está vivendo em harmonia com o propósito da sua alma? Você acha que seus objetivos financeiros estão alinhados com suas aspirações espirituais? A grande contemplação está na agenda hoje e pode levar ao acesso à sabedoria a partir de dentro. Reserve um tempo para meditar. Acenda uma vela e aproveite cristais como quartzo rosa e jaspe azul para explorar sua sabedoria interior e encontrar respostas para suas perguntas. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de agosto são 46, 31, 11, 28, 37, 10 Amor diário Estamos chegando ao fim de um dos períodos mais cármicos de 2023, Touro. Isso ocorre porque a Doce Vênus, o planeta do prazer e seu governante, está orbitando no signo zodiacal de Leão e estará retrógrado até 3 de setembro. Não estou vendo esses temas claramente. Você pode se sentir desconectado da realidade ou, finalmente, perdido em uma névoa interna do coração. Se ex-namorados ou casos antigos retornarem, é o momento ideal para encontrar um encerramento e liberar a bagagem. Se você ainda quer se reunir, veja se vocês dois cresceram. Mantenha o seu juízo sobre você durante os últimos dias restantes. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado através deles? A lua está em aquário na sua décima casa e convida você a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem estamos conectados compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter divergências com seu parceiro, pelo contrário, esses dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordem com os fundamentos da vida, pois assim seu relacionamento servirá como uma propulsora para você se desenvolver onde deseje em sua vida. No trabalho Você se sente naturalmente atraído pelo poder e pela autoridade e isso sempre o fez trabalhar de maneira muito focada. Todo o seu trabalho pode dar frutos hoje, mas você deve ser paciente e aguardar a hora certa. Também é necessário manter a mente aberta no local de trabalho. Não seja opinativo ou crítico e você se dará muito melhor com todos no trabalho. A lua está hoje em aquário e na sua casa 01. Você se sente espiritualmente realizado com o que faz? Isso conecta você a algo maior que você? Isso dá sentido à sua vida? Todas essas são questões relevantes para refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter a vida prática e a espiritual separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que esse sentimento de sacralidade e totalidade permeia todas as áreas da sua vida, incluindo a sua carreira. Saúde Você pode examinar minuciosamente as mudanças que precisa incorporar em seu estilo de vida e hábitos alimentares para alcançar uma saúde melhor. Faça caminhadas pela manhã e à noite para respirar um pouco de ar puro. Isso aumentará a circulação sanguínea em seu corpo, minimizando assim as chances de derrames cardíacos. Esta energia planetária pode sinalizar sentimentos de tensão, touro, que podem levar a conflitos com as pessoas ao seu redor. É importante que você tente não guardar rancor, então tente encontrar uma saída para quaisquer emoções negativas. Yoga, meditação e trabalho com os chakras são benéficos hoje. O crisoprase promove hoje otimismo e alegria, enchendo seu espírito de energia positiva. Mantenha um pedaço de crisoprase no bolso esquerdo para ajudá-lo a manter o foco naquilo pelo qual você é grato. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje. Guarde um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos A paixão está na ordem do dia. Você surpreenderá seu parceiro com um gesto extravagante e romântico e será recompensado por isso. Você se sente muito generoso hoje, tanto nas despesas quanto no ato de amor. Sua natureza generosa evocará uma resposta apaixonada e doce de seu parceiro. Prepare-se para desfrutar de um dia comum que se torne especial devido ao seu esforço. Você esteve em um cruzeiro de prazer cósmico nas últimas seis semanas, Touro. Desde que o motivador Marte entrou em Virgem e na sua quinta casa de romance e paixão, o universo estava lhe dando uma chance extra de todas as coisas emocionantes e maravilhosas que este mundo tem a oferecer. Bem, é hora de dizer adeus a esta generosidade cósmica enquanto Marte entra em Libra e em sua sexta casa de trabalho e bem-estar pelas próximas seis semanas. Você estará mais interessado em suar na academia do que no quarto, mas isso não significa que viverá como um padre ou uma freira, esse trânsito tem tudo a ver com transformar você na melhor versão de si mesmo. E não duvido nem por um minuto que sua melhor versão atrairá muitas pessoas como moscas para o mel. Compatibilidade. No trabalho gêmeos. Apaixonado leão. Com sorte câncer. Sua cor da sorte hoje. Creme. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.